CIGARRA 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 Existem mais de 1500 espécies de cigarras e seu tamanho varia de 2 a 13 centímetros de comprimento. Conhecida por todos, principalmente por sua cantoria, a cigarra é um inseto com um ciclo de vida curioso e pouco conhecido. A cantoria conhecida é produzida pelos machos para atrair as fêmeas para o acasalamento. Algumas espécies maiores conseguem atingir os 120 decibéis, enquanto algumas espécies menores conseguem atingir frequências que os humanos não conseguem ouvir. Os cães muitas vezes conseguem ouvir esse canto e é normal o ivarem por esse motivo. As fêmeas também produzem som, mas em volumes bem mais baixos que os machos. As cigarras se protegem contra o volume intenso do seu próprio canto. Tanto o macho como a fêmea possuem um par de membranas que funcionam como orelhas. São os tímpanos conectados ao órgão auditivo por um pequeno tendão que reage quando o macho canta para que o som alto não lhe provoque danos. Esse período de canto e acasalamento acontece durante os meses quentes do ano, o que varia de acordo com a região geográfica. Esse período se inicia quando elas saem do subsolo e realizam sua última muda, se transformando nas cigarras que conhecemos. Após o acasalamento, as fêmeas fazem rachaduras nos caules de plantas hospedeiras e depositam centenas de ovos, o que não acontece necessariamente de uma vez. Após isso, elas morrem. No total, este ciclo de sair da terra, acasalar e morrer dura de uma semana a um mês. Depois que os ovos recodem, as jovens cigarrinhas, que nada parecem com as cigarras na forma que a maioria conhece, descem até o chão usando fios de seda. No chão, elas cavam túneis e passam a viver no subsolo. É nesta fase que a cigarra passa a maior parte da vida, vivendo de 1 a 17 anos no subsolo, a uma profundidade que varia de 30 centímetros a 2 metros e meio, dependendo da espécie. As espécies brasileiras vivem de 1 a 2 anos no subsolo. Durante esse tempo no subsolo, as jovens cigarrinhas se alimentam sugando a seiva das plantas pela raiz, causando sensíveis prejuízos pela quantidade de líquidos vitais que retiram e pelos ferimentos causados às raízes, facilitando a penetração de fungos e bactérias. As cigarras são vistas como pragas em algumas culturas, como as de eucalipto, abacate e principalmente a de café, podendo ser encontrado milhares de filhotes nas raízes, chegando a matar a planta. Na fase adulta, também se alimentam de seiva, mas retiram diretamente dos caules. As cigarras têm sido consumidas por humanos na China, Malásia, Birmânia, América Latina, Congo e nos Estados Unidos. No norte da China, as cigarras são assadas ou fritas e servidas como guloseima. A crença de que as cigarras cantam até explodir não é verdadeira. O fato de verem a casca da cigarra presa às árvores levou à criação dessa crença, mas na verdade são o exoesqueleto do inseto que realizou a sua última muda, concluindo sua forma adulta e da cigarra que conhecemos. Música 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 Música